A adrenalina vem batendo o mais forte desse movimento Ele perde a proteção divina Ele vem ao lado do Júlio Roberto Baiana Dois amigos Dois companheiros que tem agora a chance de ser um grande campeão E vem pra fazer história aqui no Fato de Maria do Carado É todo mundo de pé É todo mundo de pé E agora que eu quero ver E agora que eu quero ver, meu povo É todo mundo de pé Porque o JT Free vem aí O Júlio na terça eu vem aí O Júlio na terça eu vem aí O Júlio na terça eu vem aí Pra ser um grande campeão Aí vem ele, aí vem Júlio na terça E não volta a ser pra cá Ele vem pra ser campeão Agora é pra fazer valer Agora é pra fazer valer O Júlio na terça eu não vou ter stage O Júlio na terça eu não vou ter E essa é pra quem tem o Galvão, vamos, show papai! Eu digo assim! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai! Chega na esponha, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro carro Eu me pego na sede, meu cavalo é show, 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 é show papai! E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai! Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira, não perde uma carreira com ele o que ele cai É mais um abordeiro que é o que ele vê, pode chamar gosteiro que a banca leva atrás É mais um abordeiro que é o que ele vê, pode chamar gosteiro, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai